virou a loja galera vamos ver o que que vem na loja mano do céu pacotão Kane Royce mano Kane Royce tá na loja clã pacotão ícones de futebol do futebol ícones do futebol tá aqui ó clã ícones de futebol Kane Royce Harry Kane e Marco Royce Nossa senhora tudo travado caraca né Nossa Marco Royce aqui embaixo temos o Peixoto mano o peixoto é muito bonitinho velho peixotão feixotinho tem vários estilos aqui ó Rosinha isso daqui bronzeadoquela pirata e o padrão mano vale a pena ter o isso daí fechotão e tem aqui também as envelopamentos as Envelopamento tá bom demais, caraca Skin do Zero tá aqui Com o envelopamento do Zero também que é bonita demais Certo, certo, certo Patrulheira de brinquedo Uhum, patrulheira de plástico Certo Astro assassina, mano, parece o Mega Man, velho Quem acha que isso aqui parece o Mega Man Escreve Mega Man aí no chat Nossa senhora Mega Man Mega Man Mega Man Capacetão de Robocop Certo, Sombra Oculta tá aqui na loja também, mano Do mal, do mal Vamos ver as dancinhas Dancinha Toppers Saborei a vitória Canção do Esquadrão Que vem sempre isso aqui Pula a corda pra treinar, né? Quem sabe pula a corda, galera? Mega Woman Mega Woman é bom Show Pacotão da Viral Negra Dei da loja passada Também continua Gordão aqui, ó Batman Também continua na loja Pacotão Maleão Mestre do Magma Domínio da Disney Da Disney Pacote a última risada Também continua Essa foi a loja de hoje Acho que a skin mais da hora aqui É o Peixoto né lembrando galera quem ainda não foi a Hunter Place mais uma vez só pra deixar a ressalva aqui Cold 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 Zack Cold que é o Zack Cold que é isso